Tudo que a gente estava discutindo da oposição, Thales, queria até trazer mais um destaque que estava lendo aqui com calma a reportagem do nosso colega Felipe Pereira sobre essa mobilização da oposição, a gente falando ali da mobilização por uma tentativa de impeachment, eles falando aqui também sobre como tentar repercutir isso nas ruas de alguma forma como a oposição espera e mudar o cenário político efetivamente a partir dessas questões do ministro Alexandre de Moraes. Alguns parlamentares falaram aqui para a reportagem de que a intenção é fomentar à sociedade uma desconfiança sobre Moraes não atuar de uma forma equilibrada e que para eles é a pressão nas ruas que vai obrigar o ministro a diminuir a quantidade de decisões judiciais contra a oposição, que só esse objetivo alcançado já significaria ali uma nova correlação de forças. Aí a gente vê aqui também que tem atos já previstos, convocados pela oposição na Avenida Paulista para 25 de agosto em Belo Horizonte também no 7 de setembro, de olho aí em conseguir mais engajamento contra Moraes nessa discussão. Nesse ponto aqui de conseguir efetivamente ali diminuir uma quantidade de decisões judiciais contra a oposição, o ministro Alexandre de Moraes tem respondido de forma bem dura, criteriosa, dizendo que agiu corretamente, não tem nada para se preocupar com as reportagens. Você vê essa possibilidade de pelo menos na esfera pública ali acontecer alguma mobilização a ponto de Moraes recuar um pouco de alguma forma? Porque aparentemente não, né? Eu creio que a disposição do Bolsonaro... Creio não, não é só creio. A disposição do Alexandre de Moraes é continuar firme. É o que ele tem dito para as pessoas próximas, que ele não vai recuar diante dessa gente. Agora, o bolsonarismo a gente nunca sabe. O bolsonarista é um fenômeno... O bolsonarismo é um fenômeno recente na política. razoavelmente recente. E a gente nunca sabe. Eles vivem dentro de uma bolha. Eu nunca vi, por exemplo, passeata contra um ministro do Supremo. Mas pode ser que eles consigam fazer alguma mobilização sobre isso. Não creio que seja grande, mas pode ser que consigam fazer. O objetivo deles é realmente tentar mobilizar a sociedade para emparedar e constranger o ministro. ministro. Querem constranger o ministro, vitimizar o Bolsonaro e tentar ganhar votos no Congresso com essa vitimização para a anistia do Bolsonaro. Então, se eles conseguirem emparedar o ministro, o ministro agir menos duramente nos processos contra o Bolsonaro, já é um ganho. Se isso ainda conseguir vitimizar o Bolsonaro e o Congresso aprovar a anistia, também é outro ganho. São duas situações muito difíceis. Muito difíceis. Acho que agora é hora do ministro reagir terminando logo esses processos. Porque quanto mais demorar, mais ele fica nessa berlinda. O problema de terminar os processos é que tem que terminar os processos de uma maneira correta, fechada, sem deixar flancos para a denúncia ser considerada inépica. Então, tem que ser bem fechada. Creio eu, como leigo, que já há elementos para isso, mais que suficientes. Tem que terminar o mais rápido possível. Mas é tudo jogo na seara política dos bolsonaristas. Muito jogo de cena. Muito jogo de cena. Nada disso aí é efetivo. Ah, vai empichar o ministro. Não vai empichar o ministro. Não há hipótese disso e eles sabem disso. É muito jogo de cena que ainda vai dar o que falar. E ainda vai ser muito tema aqui do nosso ONU News.